Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Unicred Visa Infinity o novo cartão do Unicred com benefícios exclusivos, hein? Chegou chegando aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Unicred Visa Infinity É, vamos destrinchar aqui juntos os benefícios deste cartão É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pois é, quem é que não quer ter um cartão como esse? Recheado de benefícios e exclusivo da cooperativa Unicred É a primeira cooperativa do Brasil com a bandeira Visa Infinity e agora ele aparece entre os melhores cartões do país Vamos conhecer um pouquinho sobre Unicred Visa Infinity Só para que você tenha conhecimento, este é o encarte que o cartão vem Então, um cartão exclusivo para você, um cooperado especial ou vice-versa Unicred, quando você abre o encarte, ele aparece aqui E aqui vem, nessa outra parte do encarte, vem aqui Este material, este é o seu novo cartão Unicred Visa Infinity Com ele você tem em mãos um cartão aceito no mundo inteiro Com a total segurança e exclusividade Que só a sua instituição financeira cooperativa pode oferecer E aí você baixa o aplicativo e tem aí as informações do seu cartão Unicred Visa Infinity Tá certo? E o encarte é este daqui, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo Eu recebi aqui esse encarte da cooperativa Dei essa caixinha, um presente que a cooperativa me deu Mas não tem nada a ver com o cartão em si E aí veio esse brinde, esse mimo de presente pela cooperativa Por você ser cooperado, acaba tendo alguns brindes lá E eles ofereceram para mim esse mimo da cooperativa Aqui no caso, esse encarte aqui referente ao mimo da Unicred Dependendo da sua cooperativa, as regras podem mudar De uma cooperativa para outra cooperativa Portanto, o que eu vou dizer aqui é referente à minha cooperativa No entanto, não é válido para todas as cooperativas Porque cada cooperativa tem as suas regras, tá certo? Anuidade deste cartão, R$ 950,00 em 12 parcelas de R$ 79,16 Os adicionais têm 50% de desconto na contratação deste cartão R$ 475,00 em 12 parcelas de R$ 39,58 Ativando o cartão até o dia 30 de junho de 2022 Fazendo uma compra com este cartão Você tem 6 meses de isenção na anuidade E ainda adicionais, você pode contratar até 5 cartões Lembrando que você pode isentar a anuidade por gastos mensais Ou ainda por investimentos Gastando a partir de R$ 8.000 a R$ 9.999,99 Você isenta 25% a anuidade deste cartão Gastos entre R$ 10.000 a R$ 11.999,99 Você isenta 50% a anuidade deste cartão Gastos a partir de R$ 12.000 a R$ 14.999,99 Você isenta 75% a anuidade deste cartão E gastos a partir de R$ 15.000 Você isenta 100% a anuidade deste cartão Fechamento da fatura, pagou estes valores que eu acabei de falar para vocês Isenta anuidade, tanto do titular quanto dos seus adicionais A pontuação deste cartão é 2,2 pontos a cada R$ 1 gasto Em gastos em fatura Se você fizer compras até R$ 14.999,99 Gastos a partir de R$ 15.000 em fatura A pontuação é 2,5 a cada R$ 1 gasto Ou seja, a partir de R$ 15.000 em fatura, turbina os pontos para R$ 2,5 Lembrando que é interessante você verificar com a sua cooperativa a disponibilidade deste cartão Visa Infinity Benefícios lounge key ilimitado para o titular Adicionais e um convidado por visita Já para o Dragon Pass Acesso ilimitado para o titular Adicionais e um convidado por visita O cartão te dá o duplo benefício em salas índices Lounge key ilimitado e Dragon Pass Visa Airport Company também ilimitado Para o titular, adicionais e um convidado por visita em ambos os programas Você pode usar os pontos do cartão e trocar pelos programas parceiros lá tanto da Azul e Smiles Também pode trocar os pontos por cashback em sua conta corrente Se você tem um plano de previdência com o Unicred você pode trocar os pontos também por aporte junto à previdência do Unicred Também no catálogo de produtos do Unicred trocar os pontos também você pode O aplicativo chama-se Unicred Visa, exclusivo para este cartão No próprio aplicativo você pode ir lá, como eu falei para vocês, trocar os pontos pelo aplicar ver, cashback e cota capital também E trocar por produtos aqui diretamente no aplicativo do Unicred Programa de Recompensa Você ainda pode cadastrar o seu cartão nas carteiras digitais Google Pay e Samsung Pay No aplicativo você encontra ainda a fatura do programa único do Unicred, cartão virtual Onde você pode gerar o cartão da maior segurança em suas compras virtuais Carteira digital e chat também você encontra ao aplicativo do Unicred, tá certo? É um aplicativo bem robusto para operações com este cartão do Unicred, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também Diante disso, nós temos ainda um cartão que te dá benefícios em compras internacionais Onde a cotação do dólar é praticado comercial, mais barato E não é cobrado o spread junto a compras internacionais Ou seja, o spread é zero A única coisa que você vai pagar usando ele fora do Brasil é o IOF Que não tem como escapar no crédito 6,38 E o dólar do dia praticado comercial, que é o mais barato Então você leva vantagens tendo um cartão como este A pontuação pode chegar a 2,5 pontos Equiparando a grandes cartões de grandes instituições financeiras Que também pontua 2,5 pontos a cada um dólar gasto Anuidade dele, você pode isentar por gastos mensais ou investimentos Aplicando 500 mil reais na cooperativa, você isenta a anuidade do cartão também Você pode escolher entre as duas cores que tem aí no iCred Tanto no black, que é este aqui, ou no champanhe Que vocês estão vendo na imagem do vídeo No caso, eu preferi o black Portanto, está aí para vocês o iCred Visa Infinity Recheados de benefícios Para você ter acesso ao aplicativo Visa Airport Company Um Dragon Pass Você baixa o aplicativo na sua loja de aplicativos Cadastra o cartão e apresente o QR Code nas salas VIPs Então, através do Dragon Pass Você vai mostrar este aplicativo com o QR Code Para poder acessar a sala VIP Dragon Pass Visa Airport Company Para o Lounge Key Basta você apresentar o cartão do iCred na sala VIP Eles passarão o cartão na maquininha E, estando ativo o cartão pronto para uso Você entrará gratuitamente nas salas VIPs do Lounge Key Lembrando mais uma vez Que os acessos grátis são para o titular Os adicionais E um convidado por visita Ok? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Aqui no canal, cartões de crédito, aula na renda Vamos para os abraços, então? Álvaro Zanetti, um grande abraço Thaís, um grande abraço Diego Clécio, um grande abraço Alessandro Zafi, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus